Que me nasça tia, que me nasça beca, miga sua louca gosta de ir Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook, mas é no Snap que ela adora Amanda Nudes Se eu te adicionar, tu vai me impedir E som divulgações Que me nasça tia, que me nasça beca, miga sua louca gosta de ir Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook, mas é no Snap que ela adora Amanda Nudes Se eu te adicionar, tu vai me impedir Segura baixinho, segura baixinho, olha só